Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês, gente, um pouquinho da minha rotina. Faz tempo que eu não mostro pra vocês, né? Um vlog, assim, de dia a dia mesmo, de mostrar pra vocês como que é a nossa rotina. Principalmente agora que a Manu tá de férias, então teve algumas mudanças. E eu vou mostrar tudinho aqui nesse vídeo, gente. A gente acordou, a gente tem acordado mais tarde, por volta de 8 horas, 8 e meia. Aí tomei café da manhã, dei café pra Manu, agora já são 9 e meia hora, passa voando de manhã. E agora é a hora que eu começo a ajeitar a casa, gosto de ajeitar as coisinhas, daqui a pouco já é hora de fazer almoço. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho disso. Ó, a Manu fez uma bagunça no quartinho dela, daqui a pouco nós vamos guardar esses brinquedos, né, Manu? Vamos guardar os brinquedos? Hum, vai sim. E ela pegou uma gelatina e pediu pra gente fazer gelatina. Então eu vou fazer uma gelatina aqui com ela. Daqui a pouco eu vou começar a arrumar a casa. Né, bonitinha? Vamos, vamos fazer gelatina, vem. Essa gelatina é de quê? Gelatina. De mor... Morango. Morango. Ó, abri? Vamos, vamos abrir. Abre aí pra mim, ó. Abre aí. Ó, agora vamos abrir aqui, tá bom? Uhum. Com cuidado. Cuidado. Agora devagar, bota aqui, devagar. Muito bem. Agora eu vou pegar água, espera aí. Muito cuidado que a água tá quente, tá? Tá muito quente. Tá muito quente. Isso, vamos misturando a gelatina. Como é que balança? Balança, balança, balança. Dança, dança, balança, dança, dança, dança. Balança, dança. Vai, coloca aqui. Isso. Agora vamos misturar. Toma, mistura aí. Tá muito quente. Tá muito quente? Tá bom. Então toma cuidado, tá? Isso, só pra ir. Tem que tomar cuidado pra não queimar a mão, né? Eu tenho aqui, gente, esses copinhos e eu vou colocar neles porque aí ficam porções individuais já certinha pra comer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que tomar cuidado, né? Seis, sete, oito, nove, dez, oito, doze, 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 doze. Quatorze, acabou. Último. Mas acabou a gelatina. Eu tinha que comer. Acabou. Agora tem que botar na geladeira. Isso aí. Tá pronto. Ah, falta limpar a mesa. Vamos lá limpar? Limpar toda a sujeira, né? Ficou sujo? Tá sujo? Demorei quarenta minutos pra fazer uma gelatina que eu farei em cinco minutos, mas pra eles é muito importante, gente. Nesse momento eles se sentem super úteis e aí depois quando ela vai comer ela fica toda feliz porque ela lembra que foi ela que fez. Fica toda orgulhosa. Então vale a pena, né? Perder um pouquinho de tempo nesse sentido. Agora eu vou ajeitar aqui as coisas, arrumar aqui a casa e daqui a pouco já vou fazer almoço. Tem muitas coisas pra fazer, gente. E o trabalho nas férias ele fica totalmente sem fim mesmo porque o tempo de eu arrumar um lugar é o tempo da Manu bagunçar outro e assim vai. E o trabalho nas férias ele fica totalmente sem fim. Tchau, tchau. Temos um cômodo organizado, gente. Essa aula que na verdade tava mais com coisa espalhada, né? Já aproveitei e desmontei ali a árvore de Natal já pra poder guardar porque senão fica aqui pegando poeira. Natal já passou, já é um novo ano. Meu tapete tá clamando por uma lavagem, olha isso. Gente, aqui suja muito, 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 muito mesmo. Lá no apartamento eu tinha que lavar esse tapete a cada um mês e meio, por aí, dava pra aguentar. Aqui, gente, uma semana já fica assim. Eu acho que tem duas semanas que eu botei esse tapete, nem isso. E já tá podre, 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 podre. Só que não tá fazendo calor suficiente, não tá fazendo sol suficiente, né? Faz um pouquinho de sol, mas chove logo em seguida. Se eu lavar, vai ficar fedendo. Mas, pelo menos, já está organizado. E depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar daqui a um tempo. Porque eu organizo essa sala à toa. Porque daqui a pouco já vem a Manu e espalha tudo aqui de novo. Mas, um cômodo foi. Agora eu vou fazer almoço. Eu coloquei um franguinho aqui pra descongelar. Sei que não é certo descongelar assim na água, gente. Mas eu esqueci de tirar ele antes, né? Então, foi o único jeito. Aí tá descongelando aqui. E tirei também um feijão, ó. Que também tava congelado. Aí fica bem mais prático, né? Na hora de fazer. Bom, gente. Já coloquei a batata ali pra cozinhar. Agora eu vou temperar meu franguinho. Essa daqui é a coxinha de frango. Eu gosto muito de fazer na airfryer, gente. Fica sequinho. Uma delícia. Aí eu vou colocar um pouquinho de colorau. Porque eu tô sem páprica. Geralmente eu uso páprica. Principalmente a defumada fica uma delícia. Mas eu tô sem. Um pouquinho de pimenta. Tá quente? Tá quente? Tá quente? Esse temperinho aqui que é de alho, cebola e salsa. Ele é muito bom. E aí eu coloco ele. Eu não preciso colocar o alho in natura. Porque ele fica com um gostinho bem apuradinho de alho. Um pouquinho de limão pepper. E já dá um gostinho de limão e tira aquele gostinho do frango, sabe? Ajuda a tirar aquele negocinho do frango. Pra fazer na airfryer eu gosto de colocar também um pouquinho de mostarda. E um pouquinho de maionese. Que aí ele fica com tipo uma crostinha, sabe? Não fica muito ressecado. Fica mais suculento. Vou botar um dedinho de vinagre. E um pouquinho de sal pra finalizar. Vou misturar aqui agora. Olha, gente, que maravilha que fica esse franguinho. Aí, geralmente, eu deixo ficar uns 30 minutos, pelo menos, marinando. Mas hoje eu tô muito atrasada. Então, eu já vou colocar direto na airfryer. 180 graus. E vou sempre mexendo, virando pra dourar todos os lados. E esse franguinho fica uma delícia. Não perdi em nada pro frango frito. Fica super sequinho, saboroso. E é muito prático de fazer, né? Aí, enquanto isso, eu vou terminar o restante da comida aqui. Porque a Manu já tá começando a ficar meio enjoadinha de sono. Ó, gente, aqui temos almoço quase todo pronto. Purezinho de batata. Já foi. Ficou uma delícia. Arrozinho. Fresquinho. Acabei de botar aqui agora o feijão no fogo. Já tá começando a ferver. O que foi, mãe? O que foi? Quer ajuda? Opa! E a Manu tá fazendo o suco. Ela pediu o suco de caju? Aqueles de garrafa mesmo. E aí, ela que tá responsável por fazer o suco, né? Aí, ela tá botando o gelo agora, mas tá caindo metade. Aí, ó, o gelo. Aí, ó. Vai. 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 Agora mistura. Já acabou o gelo. Mistura de novo o suco. Vai. E é isso, gente. Ah, o franguinho também já tá saindo. Agora sim, almoçinho todo pronto. Fresquinho, gente. Simples, mas feito no capricho. Com muito amor. Delícia. Olha como é que o franguinho fica douradinho. Olha isso. Fica sequinho, douradinho. Hum, eu amo esse franguinho, gente. Vou botar agora o pratinho da Manu. Porque ela ainda tá aqui, ó. Fazendo suco, gente. Ela vai ficar aqui umas duas horas fazendo suco. Olha só que bonitinho. Na pontinha do pé, gente. E cantando. Ficou uma loucinha ali, mas agora nós vamos parar pra almoçar, né, Manu? Gente, olha a minha cara de quem tirou a maior soneca após almoço. Que não era pra tirar, mas acabei não resistindo. Fui botar a Manu pra dormir após almoço, né? Aquele calorão que tá fazendo aqui, tá super abafado. Acabei dormindo também, gente. Dormi mais de uma hora de soneca. E eu não gosto de dormir de tarde. Detesto dormir de tarde. Eu vi com duas cabeças depois, mas dessa vez eu não aguentei. Manu dormiu também bastante tempo. Agora tá aqui comendo gelatina, ó. Manu tá aqui comendo a gelatina que ela mesma fez. Que delícia! Ela fez a gelatina de morango. E agora ela está comendo. Tá gostosa? Manu, tá gostosa a gelatina, tá? Fala assim, tá uma delícia. Tá uma delícia. Ela fica tímida na frente das câmeras. Ela é o oposto da mãe dela. Agora eu tenho que pensar o que eu faço, gente. Não dá mais tempo de fazer mais muita coisa em casa, né? Eu ia lavar umas roupas, mas se eu lavar agora eu acho que vai chover já já. E aí vai molhar. Então acho que eu não vou lavar roupa. E eu tô pensando de repente em fazer um treininho agora. E treinar um pouquinho. Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu tenho que comprar um remédio na farmácia. E aí eu deixei pra ir de tardinha. Que aí eu levo a Manu pra poder passear um pouquinho também. Ficar na pracinha, brincando. E tudo mais. Então eu acho que a única coisa que eu vou fazer é isso. É treinar e vou lavar a louça do almoço. Gente, viemos trazer a Manu na pracinha. Eu esperei ficar de tardinha pra não ter mais sol, né? Porque senão a pracinha fica quente. E aí não dá pra andar de bicicleta. Olha o tempo. O que que aconteceu? No tempo de eu tomar banho, arrumar ela. E a gente ia entrar no carro pra vir. Olha isso. Olha a chuva que tá caindo, gente. Coitada criança. Passei o dia inteiro falando que ia levar ela na pracinha. Tô aqui com a bicicleta dentro do carro. E agora olha a chuva. E a pracinha não é perto da nossa casa. A pracinha é longe, tá? Porque a gente mora bem longe de tudo. Então, infelizmente, a brincadeira da Manu, né? Não deu certo. Pronto. Arrumamos um lugar coberto pra Manu brincar. Pelo menos um pouquinho, gente. Que eu fiquei com dó dela. Êêêêê! Tá pulando, filha! Eu fiquei com dó dela. Que a gente passou o dia inteiro prometendo que ia passear. E aí na hora de passear não dava. Então eu vim trazer ela pra poder brincar um pouquinho. Vou deixar ela gastar um pouquinho de energia. Daqui a pouco a gente já tem que sair de novo. Porque tem um ensaio na igreja. Eu faço parte da parte do canto da igreja, né? De cantar. E o Jefferson é músico. Então, como os dois tem que ir pro ensaio, a gente leva a Manu também. E é isso. É o que dá pra fazer. Então eu vou deixar a Manu brincar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai. Gente, hoje é o dia seguinte. Eu não mostrei mais nada pra vocês ontem à noite. Porque não tinha mais o que mostrar, né? Tem ensaio, essas coisas. Mas não tinha muito o que eu mostrar. Aí hoje, mais um dia, né? Gente, tá uma chuva. Tá chovendo o dia inteiro. A previsão, na verdade, tá dando 10 dias de chuva direto sem parar. Mas nós já estamos entediados de tanto ficar dentro de casa. Porque mesmo no calor, nós já estávamos trancados dentro de casa. Fazendo várias coisas aqui que tinha que fazer. Ainda estamos em reforma e tudo mais. Então tá tudo meio bagunçado ainda. A Manu já tá cansada de ficar em casa, né? Já tem muito tempo que ela fica em casa direto. No final do ano, nós não saímos de casa. Passamos em casa também. Natal, ano novo, tudo. Então já vai fazer quase um mês que a Manu tá trancafiada dentro de casa. E ela já está entediada, nós também. Resolvemos fazer o quê? Ir no cinema, gente. Faz muito tempo que nós não vamos no cinema. Porque quem tem criança pequena sabe que cinema só dá pra ir se alguém ficar com a criança. Hoje não tinha ninguém pra ficar com a Manu. Nem nos próximos dias, né? Então a gente vai tentar levar ela. Vamos ver qual aventura nós vamos viver hoje. Porque faz tempo que eu não vou no cinema com a Manu. Não é pra ver filme infantil, é pra ver Avatar. E eu não sei como é que vai ser. Estamos indo no horário que é o horário da soneca dela. Na minha esperança dela dormir lá no cinema. E vamos ver se eu vou conseguir assistir alguma coisa ou não. Em casa a Manu assiste filme com a gente. Mas eu não sei se no cinema ela vai ficar tranquila sentada, né? Muito difícil, ela é uma criança. Então vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Vou levar o celular pra ela jogar joguinho. Alguma coisa assim que ela queira fazer. Lá dentro. E é isso, meus amores. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso passeio. Olha como é que ela tá... Olha que linda a roupa dela. De casaco listrado da Ribob. Olha o tênis da Manu. Acende! Tá verde. Pisa no chão pra acender o tênis. Pisa assim, bate o pé no chão. Ai, o tênis dela assim de verde. Que lindo, gente! Olha o look dela. Toda linda. Vamos passear? Nós vamos no cinema, né? Você quer ir no cinema? Ah, então vamos. Chegamos já, gente. Agora estamos indo na Americanas. Comprar guloseimas. Olha, filho, os peixinhos. Cadê o peixe? Olha lá o peixe, ó. Olha o peixe lá, Manu. Olha! O peixinho! Dá tchau pro peixe. Tchau, peixe! Vamos? O que é bom é que a Manu não dormiu no carro. Eu fiquei com medo dela dormir no carro, que aí ela não iria dormir chegando aqui, né? E ela não dormiu no carro. A gente deixou ela com o celular, ela veio acordada. Então acho que ela tá com bastante soninho. Vai ser ótimo. Sair com a Brenda é sempre isso, ó. Chegamos aqui pra comprar o ingresso. Sistema fora do ar. Tem que comprar aqui, ó. Online, agora, correndo. E a Manuela só sabe pedir doce. Temos cinco minutos pra comprar o ingresso. Eu sou o chefe Jack. Gente, é o cinema lotado. Eu já te falei que eu sou o chefe Jack. Se vocês conseguem ver. Tá bom. Ela vai gostar. Ela é brava. Meus amores, já estamos em casa. E eu não consegui filmar todo o passeio pra vocês. Mas, por incrível que pareça, foi super divertido. Achei que a Manu ia dar um trabalhão lá no cinema. Mas, durante uma hora e vinte, mais ou menos, ela assistiu mesmo o filme. E aí, depois, ela enjoou. Aí, eu levei ela no banheiro. Quando voltamos, eu deixei ela ficar no celular. Ela ficou jogando joguinho. Eu tentei fazer ela dormir. Dormir, ela não quis. Aí, eu botei o brilho do celular no mínimo, né? Eu deixei ela ficar assistindo lá. E ela ficava. E tinha uma hora que ela olhava um pouquinho do filme. E depois mexia no celular. E só no finalzinho do filme mesmo que ela já tinha cansado do celular. Já tinha cansado de comer besteira. Já tinha cansado de tudo que ela estava querendo sair mesmo. Aí, ela ficou um pouco mais agitada. Mas, isso porque foi um filme enorme, né? Mais de três horas de filme. Então, assim, ela me surpreendeu muito. Se comportou super bem. Até depois, levei ela pra passear naqueles carrinhos que são super caros. Mas, ela merecia, né, gente? Ela adorou passear no carrinho também. Então, assim, eu já estava muito tempo enrolando pra poder ir fazer um passeio desse. Achando que ia dar tudo errado. E, às vezes, a gente se surpreende com os nossos filhos, né? E foi uma surpresa muito positiva. Claro que eu sei que nem toda vez vai ser assim. Mas, foi ótimo pra nós três. Saímos da rotina. Passeamos um pouco. Fiz algo diferente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, gente, de férias. Que vocês estejam gostando de acompanhar os vídeos por aqui no canal, tá? Um super beijo. Tchau!